Então, bom dia para todo mundo que acordou hoje pensando em inovação, pensando em conhecer novos conhecimentos e se conectar com novas tecnologias e também com novas pessoas. É um prazer muito grande estar participando da Semana da Inovação promovida pela ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Esse não é o foco. O foco não sou eu, e sim o tema. Meu nome é Lucas Biti, 44 anos, eu sou docente universitário, eu sou aluno, eu sou cientista de dados, nerd com muito orgulho, eu sou entusiasta de diversas tecnologias, participo de algumas comunidades e movimentos tech. Deixo aqui já o meu perfil no Instagram, mas lá no último, no final da apresentação, eu quero deixar o meu contato com o e-mail e até com o link do material que eu vou apresentar hoje. Essa foto é uma coincidência, foi um evento que eu participei em Brasília em junho de 2019, foi no Estádio Mané Garrincha, foi um evento chamado Campus Party, foi um evento bem bacana e eu também falei sobre dados abertos. Então, isso é uma coincidência muito grande e é o tema de hoje. Então, espero que vocês estejam preparados. A ideia é fazer algo dinâmico, algo de fácil compreensão, também para reflexão, também, porque se a gente usa tecnologia para o nosso bem, com reflexão, com parcimônia, essa tecnologia ganha uma amplitude, uma abrangência muito grande. Então, vamos lá. Eu quero começar falando sobre dados abertos. Eu trago agora uma definição básica da Open Knowledge Foundation. Os dados são abertos quando qualquer pessoa pode, livremente, usá-los, reutilizá-los, redistribuí-los, estando sujeito, no máximo, à exigência de acreditar a sua autoria e compartilhar pela mesma licença. Então, essa é uma definição da fundação do conhecimento aberto. Então, eu quero que vocês guardem esses três verbos. Usar, reutilizar e redistribuir. Então, a gente pode fazer isso com os dados abertos. Mas, Lucas, eu já ouvi falar isso de dados abertos. Eu sei até que tem uma lei por trás disso. Tem ou não tem? Então, é isso que eu vou comentar com todos agora no próximo slide. Então, vamos lá. O artigo 8 da Lei 12.527, de 2011. Então, agora, no finzinho de outubro, essa lei fez 10 anos. Nesse artigo, traz informações sobre a LAI, Lei de Acesso à Informação. E lá, isso, lá atrás, foi um marco muito grande quando essa lei saiu, porque, de alguma forma, a sociedade já estava... A sociedade civil, os próprios órgãos já estavam carentes de alguma legislação que trouxesse algum regimento sobre o tema. E também, ao mesmo tempo, teve muitos órgãos do governo também tiveram que começar a se coçar e começar a se movimentar para estar em conformidade com a lei. Então, ela traz oito princípios. Eu vou comentar com vocês. O dado, ele precisa estar completo. Então, eu preciso de uma informação completa. Ah, não adianta ter só o nome do órgão, a secretaria e o departamento. Não. Eu preciso saber de que cidade que é que ele está falando, de qual estado. Aquela informação é de que período. É uma informação monetária. Ou é uma informação numérica. Ou é uma informação textual. Então, esse dado precisa estar o mais completo possível. Esse dado precisa ser um dado primário. Quer dizer, ele não pode ter sumarização nenhuma. A gente tem que chegar no nível mais alto de granularidade. Esse dado precisa ser atualizado. Então, constantemente, os órgãos precisam se movimentar, criar rotinas para estar divulgando essa atualização de dados. Isso é algo que eu vi em muitos textos e muitos podcasts falando sobre os 10 anos da lei. E isso foi algo que muitos órgãos acabaram aprendendo a fazer. Espera aí, eu vou divulgar uma vez, mas depois eu tenho que divulgar de novo? Mas será que o ano que vem eu vou ter gente para fazer isso? Putz, que o ano que vem vai ter eleição? Eu não sei se eu vou ter verba. Não sei se eu vou ter pessoal. A pessoa que fez isso esse ano, talvez, mude aqui internamente de uma secretaria. Eu vou ter que precisar de uma outra pessoa. Então, houve um avanço muito grande nessa atualização de dados. Esses dados precisam estar acessíveis. Então, tem que ter por trás uma característica de acessibilidade. Agora, a quinta característica e princípio, esse dado precisa ser processado por máquina. É isso mesmo. Eu vou trazer para vocês hoje uma demonstração como é que a gente acessa remotamente. Eu estou dentro da minha casa, dentro do meu computador, um dado que foi divulgado por um portal de dados abertos do Brasil, do governo. E a gente vai trazer isso e a gente vai fazer uma simulação, vai fazer uma manipulação de dados. Então, isso é importante. não pode exigir qualquer necessidade de identificação. Então, para mim, fazer esse acesso hoje, até já quero mostrar para vocês um pouco dele, como é que é feita essa acessibilidade. É essa plataforma que a gente vai usar para fazer esse acesso a essa informação. Então, isso tem que existir. isso tem que ser permitido fazer. E eu não vou me identificar. Não vou colocar meu CPF, não vou criar um login, não preciso colocar meu e-mail, não preciso colocar nada disso. Então, não pode exigir essa necessidade de identificação. Isso tem que ser também disponibilizado em formatos não proprietários. Esse dado que eu vou acessar agora é um formato CSV, que é um formato universal de disponibilização de informação que você pode ler esse formato por qualquer linguagem ou por diversos programas. A linguagem que eu vou estar usando aqui hoje é o Python, mas eu poderia simplesmente fazer isso pelo Excel ou utilizando uma outra ferramenta ou um site para a gente visualizar esses dados, trazer isso em forma de gráfico. Então, há N formas de a gente acessar essa informação. Só que, para isso, esse formato tem que ser não proprietário. Por quê? Porque um formato não proprietário é um formato fechado. Aí eu teria que ter uma ferramenta paga, talvez uma ferramenta cara para acessar aquela informação. E aí o dado deixaria de ser aberto para todo mundo. Essa que é a ideia. E o último princípio e característica é que ele tem que ser livre de qualquer licença. Então, você postou lá e acabou. Então, eu não preciso baixar licença nenhuma, eu não preciso ficar renovando nada disso. Então, essas são as oito características e princípios da lei. Ah, Lucas, mas como é que eu faço para ter acesso à lei? Então, você pode digitar, anotar no papelzinho aí. Lei 12.527.2011 e procurar ela aí no Google ou em outro buscador ou você acessa o PDF da minha apresentação. Espera só um pouquinho que a gente já está chegando lá, já nesse link do PDF. Então, vamos lá. E quando um dado não é aberto? Então, a lei já fez dez anos. Tem muita coisa ainda que não é aberta? Infelizmente, tem. Infelizmente, tem. Então, quando o dado não está disponível na web, então, assim, para você, vamos dizer que você tem a necessidade de saber como é que foi a prestação de contas, sei lá, do fundo de pensão de um órgão do governo ou quanto que uma escritaria ou um departamento da sua cidade ou do governo do Estado gastou ou empenhou em um determinado período. E isso não está na web. E aí você tem que ir até... Você tem que fazer uma requisição pessoal. Você tem que ler isso no diário oficial. Hoje já tem muita coisa do diário oficial. Já na web. E também já tem um outro projeto, há um tempo atrás, que eu fiquei sabendo. Isso foi um projeto feito pela comunidade de dados abertos, que eles acessavam o dado, o site do... É um projeto bem super bacana. O site do diário oficial e trazia aquelas informações para um formato mais acessível para as pessoas. Então, assim, tem muita coisa ainda que não está na web. Quando o acesso aos dados requer qualquer identificação do interessado, então, vamos dizer que você saia de onde você está hoje, você vai para um órgão. Ah, então, eu queria acessar isso. Tá bom, mas quem que é você? Ó, preencha aqui essa fichinha que eu vou pedir para você vir aqui daqui a uma semana e aí você vai falar com a pessoa. Depois de uma semana você vai lá, você tem que se identificar de novo, você tem que, sei lá, entregar um documento para a pessoa saber que você é você e aí ela vai e anota aquilo. Então, olha quanta coisa, olha quanta barreira envolvida nisso, né? E você também... Pera aí, mas... Por que você está querendo saber disso? Ah, então, eu sei que você é o fulano de tal ou a ciclana de tal. E a ideia é que não tem essa identificação obrigatória ou qualquer necessidade de identificação. Quando o dado não é aberto, quando os dados estão desatualizados, isso ainda acontece. E quando o dado é publicado e ele está associado a uma licença de software. Então, sei lá, eu baixei um conjunto de dados sobre a subprefeitura na qual o meu bairro se encontra. E para isso, eu preciso de uma licença de software para ler aquilo. Eu não consigo isso facilmente. Então, isso é uma barreira para mim acessar aquele dado. E você fala, putz, não acredito. Então, isso ainda existe. Infelizmente, sim. Houve muitos avanços e muitos progressos e aprendizados nesses 10 anos? Sim, houveram. Isso é ótimo. Isso é muito bacana e isso é incrível. Mas ainda tem muita coisa ainda a ser feita, a ser aprendida, a ser publicada. eu lembro que em 2019 eu fui numa palestra numa diversidade aqui em São Paulo e aí terminou a palestra, o pessoal foi perguntar para a palestrante, aí eu ouvi aquela rodinha de fim de palestra presencial, espero que a gente volte a ter isso muito em breve, já tem alguns eventos voltando de forma presencial, mas espero que isso aconteça mais daqui para frente. Aí a palestrante falou, não, porque eu sou da Secretaria de Finanças de uma cidade pequena e a gente já está ouvindo um burburinho, um movimento nas cidades ao nosso redor e eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem o que publicar. Aí a palestrante falou, começa pelo básico, começa pelo simples. E também isso é um caminho de aprendizado. Então, reserva um site dentro do, uma área dentro do site oficial da sua prefeitura, divulga isso para as pessoas, publica isso em alguns lugares, que as pessoas vão começar a ter acesso e também vão começar a demandar informação. Então, isso não é uma coisa assim pronta, se aprende em uma semana, é uma coisa que traz evolução, que traz reflexão também. Então, tem muita coisa acontecendo. Eu, recentemente, atuei em um projeto em uma Secretaria Municipal de Educação de um município aqui da Grande São Paulo, onde um dos projetos era publicar para a população, ainda respeitando, ainda dentro da lei de dados abertos, o rendimento escolar, claro, dados anonimizados, a gente está falando de pessoas, então, isso também tem a ver com a LGPD, que eu acho que vocês já ouviram falar, do rendimento escolar das crianças, dos jovens que estavam no primeiro grau dessa cidade. Foi um projeto, sei lá, super bacana, porque era algo que essa cidade já tinha essa cultura de divulgar anualmente. Então, fecha o ano, vamos publicar como é que foi o rendimento em relação a notas, em relação à presença do último ano para a população. Então, aí tinha lá, o dado estava primário, era um código que era um aluno ou uma aluna, não tinha identificação, não tinha o RG dela, nem o nome dela, a gente tem que se atentar a isso, mais uma vez, isso. E aí tinha lá o quanto que ela tinha tirado em português, o quanto que ela tinha tirado em matemática, a frequência dela, porque também é uma forma da prefeitura falar, de X% do orçamento da cidade, a gente investiu tanto em educação e aí até para a população, tá bom, mas você fez o que com esse tanto? Então, parte foi destinado para a formação dessas crianças. E eu achei o projeto bem bacana, sei lá, e fiquei super, fiquei ainda mais entusiasta ainda sobre a ideia de a gente abrir os dados e manipular as informações. e agora eu trago para vocês cinco motivos para a gente estar atento a isso, dos dados abertos, começar a se questionar, começar a questionar órgãos públicos, provocar, provocar, nos provocar, provocar a nossa comunidade, as pessoas que estão ao nosso redor. Primeiro, porque a sociedade exige mais transparência da gestão pública. e eu não estou falando só do nível federal, tem o nível governo, tem o nível município, tem o nível da subprefeitura, como é que isso é feito, quanto que é empenhado de recursos. Então, no ano teve um tanto de dinheiro, nesse ano diminuiu muito mais e eu não vi isso na mídia nem nada, ou aumentou e isso é bom. Quer dizer, a gente começa a ter acesso a essa transparência da gestão pública. O segundo motivo é a contribuição da sociedade para serviços inovadores. Então, a sociedade, após essa reflexão, após esse acesso a esses dados, o que eu consigo gerar de inovação já tendo acesso a esses dados? Como é que eu consigo multiplicar isso? a gente já tem algumas coisas já acontecendo no Brasil em relação a isso? E isso, sei lá, me brilha os olhos, me deixa mais feliz ainda e mais contente em relação a isso. O terceiro é o aprimoramento dos dados governamentais, porque, ao mesmo tempo que a gente acessa e a gente acaba provocando e exigindo que aquele órgão do governo se aprimore. você fala, tudo bem, esse semestre você foi bem, mas não vai atrasar no próximo semestre. Como é que está sendo feito isso? Por quê? Porque a gente usa isso para nossas políticas, a gente junta isso para publicar um painel para o nosso evento, a gente depende desses valores e por aí vai. Então, o governo, o dado, a gente acaba provocando o governo ao governo internamente falar, putz, a população está exigindo isso, isso, sei lá, está dando certo, vamos se movimentar para quê? Para que esse serviço continue sendo feito da melhor forma possível. O quarto motivo, ele viabiliza a viabilização de novos negócios e ele é obrigatório por lei, são várias, mas a principal é essa lei que eu comentei com vocês, a 12.527 barra 2011. agora, vamos começar falando do tecniquês, como é que a gente acessa tudo isso, como é que a gente manipula essas informações, eu escolhi usar uma linguagem de programação chamada Pai, mas Lucas, eu posso fazer isso de uma forma diferente? Claro que pode, não, porque eu vou ter que aprender uma linguagem para mexer nisso, sim, talvez você queira fazer de uma outra forma, talvez você queira baixar esses arquivos, e eu já vi gente imprimindo e com marca-texto e grifando, eu vi gente já abrindo no Excel ou abrindo em outras, em outras linguagens ou em outros programas, fiquem à vontade, eu quero provocá-los para que vocês comecem a fazer isso, comecem a falar assim, putz, então é possível fazer isso, é possível a gente compartilhar e conectar e provocar outras pessoas para que outras pessoas também façam isso, hoje a gente vai acessar os dados do Ibama, mas imagina que se a gente tivesse lá uma comunidade de 20 pessoas espalhadas pelo Brasil acessando dados da educação ou dados de obras feitas pelo governo federal ou, sei lá, um grupo menor, um grupo de quatro, cinco pessoas acessando informação da saúde do seu município e cobrando isso, ó, peraí, ó, eu vi que esse mês o valor está diferente, o mês passado você atrasou, agora eu estou vendo que tem uma linha a mais aqui nessa planilha ou nessa informação, isso vem da onde? Então, essa que é a ideia, mas eu escolhi fazer isso pelo Python, que é uma linguagem de programação, ela é uma linguagem de programação considerada de código aberto, ela foi criada em 89 e ela tem algumas características técnicas e agora eu trago um outro conceito que é um conceito de código aberto, né, que está associada a essa linguagem e a outras também, né, que é um modelo de desenvolvimento que foi criado lá em 98, então tudo isso ainda é recente, ela promove, esse código aberto, ele promove o licenciamento livre, né, para o designer e esquematização de um produto, então isso que eu vou apresentar para vocês é um produto, então esse produto tem um licenciamento livre, você pode baixar ele e mudar a seu modo, fazer do seu jeito, muito melhor do que eu fiz ou de uma outra forma diferente, né, e a redistribuição também universal com a possibilidade de livre consulta, examinação e modificação, não é Lucas, mas um pouco do que você está falando agora, dessa definição do código aberto tem a ver com o que o dados abertos representa, sim, porque lá em dados abertos a gente fala também sobre o uso, sobre a modificação, sobre a redistribuição e aqui no caso fala ainda, né, sem a necessidade de pagar uma licença comercial, então a gente também acaba promovendo, né, a colaboração dessa produção intelectual, intelectual, então é algo já bem, sei lá, putz, que bacana, então a gente pode construir algo de forma colaborativa, sim, e a gente pode fazer isso com pessoas que a gente conhece, a gente pode fazer isso com pessoas que a gente não conhece ou conhece somente pelo virtual, e por aí vai, olha que bacana e olha que incrível, agora eu trago para vocês, aqui tem um vídeo, eu decidi não passar o vídeo, esse vídeo traz um pouco do avanço do Python, do avanço das linguagens de programação de 65 até 2019, é um vídeo do YouTube, é uma animação bem bacana, que fala sobre as principais linguagens, eu acabei pensando agora, eu acho que não tem a necessidade, e agora eu mostro para vocês alguns sites de dados abertos, para a gente poder consultar e poder buscar a informação que a gente quer, eu cito aqui três, existem muito mais, o primeiro é o Portal da Transparência, da CGU, da Controladoria Geral da União, o segundo é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o terceiro é o dados.gov.br, que é o que eu vou usar hoje, eu estou até com ele aberto aqui, essa aqui é a cara do dados, deixa eu até aumentar um pouco o zoom, para até melhorar a acessibilidade de vocês aí que estão me assistindo, então esse é a cara do dados.gov.br, ele tem muita coisa a melhorar, claro que tem, tem muita coisa a ser feita, sim, mas a gente já tem algo, a gente já tem um painel de monitoramento, a gente já tem alguns dados estagiados, então a gente tem informação de inclusão financeira, a gente tem informação de patentes, a gente tem indicadores e por aí vai, então esse vai ser o portal que eu vou acessar daqui a pouquinho, deixa eu voltar para a minha apresentação agora, então vamos lá, vamos começar a falar agora de Python, como a gente vai fazer tudo isso, então essa daqui, eu estou usando uma ferramenta chamada Google Collab, que é uma ferramenta free e online da Google, que é onde através, quer dizer, usando essa ferramenta, essa plataforma, eu consigo usar a linguagem do Python para fazer esse acesso a esse dado, então vamos lá, isso daqui é um notebook, esse arquivinho é um arquivo chamado de notebook, então vamos lá, eu vou descer aqui, deixa eu aumentar um pouco o zoom, acho que 110, está bom, vou deixar no 110 senão vai quebrar a tela, então vamos lá, vamos falar sobre o IBAMA, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ele foi criado lá por uma lei em 22 de fevereiro de 1989, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, é um órgão executivo responsável pela política nacional do meio ambiente, instituída por uma lei de 81, ele desenvolve diversas atividades, visando a preservação e a conservação do patrimônio natural, quanto ao uso dos recursos naturais, água, flora, fauna, solo, entre outros, só que aí, o que que a gente, aí eu saí aqui do meu colab e agora eu vou entrar dentro, eu entrei dentro da página desse auto de infração do IBAMA, lá dentro do dados.gov.br, fala aqui um pouco dessas informações, tudo isso são dados que a gente pode acessar, então eu posso acessar informações sobre bioma, sobre coordenadas geográficas, entre outras informações. Eu escolhi do IBAMA, poderia ter escolhido do MEC, sem problema nenhum, ou do Ministério da Justiça, sem problema nenhum, não tem problema, eu escolhi esse dataset, esse conjunto de dados. Vamos falar sobre o que que é o auto de infração ambiental, que é o procedimento administrativo destinado à apuração e correção de toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. O ato de infração ambiental é lavrado pela Polícia Militar Ambiental, é verdade, eu já ouvi falar dessa Polícia Militar Ambiental, sim, ela existe, a partir da constatação de qualquer irregularidade e registra todas as informações referentes àquela infração identificada. o autuado tomará ciência desse auto de infração ambiental pessoalmente ou por seu representante legal por carta registrada ou por publicação no Diário Oficial do Estado. Então, vamos lá. Então, tudo isso aqui é um código feito em Python, vai estar disponibilizado num link para vocês no final da apresentação, aonde eu começo fazendo o importe de algumas bibliotecas em cima desse link, isso aqui eu estou pegando da internet, e aí depois eu faço um outro processo que eu vou gerar um data frame que a gente pode entender como se fosse uma tabela dentro do meu ambiente e aí eu vou começar a consumir esses dados. Então, eu me conectei lá no dados.gov.br nessa sessão de auto de infração e eu trouxe isso para o meu ambiente, para o meu ambiente eu replico aqui um pequeno dicionário de dados que isso consta também lá dentro do site que é onde ele explica campo por campo. Nossa, Lucas, é tudo isso nesse data frame? É tudo isso. Tem data frames que são menores e tem data frames que são maiores. Aqui, nesse caso, há esse dicionário de dados. Tem alguns casos que não tem. E aí também é obrigação nossa cobrar isso. peraí, você está publicando um dado, mas o que esse dado é? Tá bom, então o campo val auto infração quer dizer o valor da multa que foi inicialmente dada pelo agente ambiental. Ah, então ótimo. Então eu já sei para que serve isso. Imagina se não tivesse. A gente ia ter que adivinhar ou suspeitar que aquilo seja isso. Então eu trago aqui um dicionário de dados. Então a gente vai fazer uma manipulação básica. Então eu chamei o meu data frame de DF e o meu data frame hoje tem mais de 614 mil linhas e tem 42 colunas. Nossa, Lucas, tudo isso, tudo isso. Poderia ter menos? Sim, poderia ter menos. Poderia ter mais? Claro, poderia ter muito mais. Então eu também escolhi usar o Python e escolhi usar essa plataforma porque a gente consegue acessar essa quantidade grande de registros. Então eu mostrei essa quantidade de linhas e aí a gente começa a visualizar essa informação. Então aqui eu quis só trazer as 4 primeiras linhas. Mas se eu fosse querer trazer as 20 primeiras, seria dessa forma. Tudo isso. Olha lá. Ah, mas Lucas, eu reparei que a linha começa com 0. Sim, começa com 0. Começa desse jeito. sempre começa do 0. Da linha 0. Não é o registro 0, é a linha 0. E aí eu consigo listar as características dos campos. Então eu tenho tudo isso de informação. Aquelas 42 colunas. Eu listo mais detalhes sobre aquela informação, que é o tipo de campo, se o campo é nulo ou não, informação que é aquela. Nossa, Lucas. Então eu consigo fazer isso estando de onde eu quiser estar. Sim, eu não preciso ir até o IBAMA lá em Brasília para acessar isso. Não. Eu consigo fazer essa conexão. Agora vamos começar a analisar alguns dados. Então vamos contar quantos registros tem por estado. Então, a gente já está um estado de todos os estados. Então Minas é o estado que tem mais. Já Sergipe é o estado que tem menos. se eu fosse querer fazer uma normalização em porcentagem seria dessa forma. Então lá, Minas tem mais de 17%. São Paulo tem mais de 5%. E por aí vai. Olha, que bacana. Então eu consigo analisar essa informação depois de ter o acesso a mesmo assim. Então lá, eu fiz uma primeira análise. concluímos que Minas Gerais concentra mais de 17% dos autos de infração do Brasil e reparamos que estados com maior número de registros estão espalhados por todas as regiões. Então isso é uma recomendação. Então eu recomendo que o Ibama crie uma força tarefa para atuar em todo o Brasil. Para que criminosos e essas pessoas e empresas sejam punidas e sejam mutadas. Então agora a gente vai para algo já um pouquinho mais avançado. Eu vou criar agora uma segunda visão trazendo dados somente do estado de onde eu falo. Do estado de São Paulo. Então eu vou criar isso. Então eu criei. Eu tinha o DF e agora eu tenho o DF tracinho SP. Poderia ser Santa Catarina? Poderia ser Mato Grosso do Sul? Poderia ser Rio Grande do Norte? Sim, poderia. Eu escolhi fazer de São Paulo. Então eu visualizo lá a estrutura do DataFrame. Olha lá. Eu tenho um pouco mais de 34 mil linhas. Tem as mesmas 42 colunas. Eu quero visualizar as cinco primeiras linhas. Então eu estou fazendo agora uma análise mais focada em um determinado estado. Ah, eu consigo contar os registros por tipo de infração. no estado de São Paulo. Então tem muita coisa relacionada à pesca, flora e fauna. E a gente já não tem tantos registros relacionados à biopirataria. Que a biopirataria existe. É algo que inventaram há pouco, um tempo atrás. Isso é extremamente prejudicial aí para todos. Se eu quiser trazer essa normalização em porcentagem, eu consigo ter essa visão também. A pesca representa mais de 43%. Olha quanta coisa precisa ser feita. E aqui também pesca é citado de novo. A gente também fala sobre controle ambiental, sobre o próprio licenciamento. então são análises, são conclusões que eu estou tirando. Mas você daí, de onde você está me assistindo, ou você que vai ter acesso a esses dados, poderia ter uma outra análise, uma outra conclusão. E essa pluralidade de análises que é o que deixa interessante. Então aqui eu falei da pesca. Aí você falava assim, putz, Lucas, não, eu me interesso por controle ambiental. ou não, eu me, eu desperto o meu interesse a unidades de conservação. Ótimo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E se a gente quisesse ainda tirar uma conclusão, uma representação gráfica dessa informação. Então eu gerei um gráfico. Então eu acessei, descobri a estrutura do dado, fiz algumas análises em cima de um primeiro data frame, gerei um segundo data frame e agora, aí em cima desse segundo data frame fiz outras análises e agora eu trago uma representação gráfica. É um gráfico simples, poderia ser algo extremamente dinâmico cruzando outros dados. Sim, poderia. Mas isso aqui é um exemplo bem simples e bem básico do que a gente pode fazer. Quando eu fiz isso, eu vou salvar o que eu fiz aqui, porque talvez eu queira, eu posso retomar essa análise num segundo momento e começar de onde eu parei. Isso que é interessante também. Mas vamos lá que a gente tem bastante coisa para fazer. Então vamos lá. E por que a gente trata em relação a isso? Por que isso é importante? Então vamos lá. Porque a gente está usando o conceito de analytics, de data analytics em cima dessas informações. Então a gente tem algumas análises, que é a análise descritiva, a gente começa o que aconteceu, depois a gente vai para uma análise de diagnóstica, o porquê aconteceu e depois a gente pode partir ainda e evoluir ainda para uma análise preditiva. Putz, eu já ouvi falar dessa coisa de preditiva. É o que vai acontecer. Então a gente já começa, olha, putz, olha que interessante, eu posso juntar alguns cenários e prever o que pode acontecer. Eu tenho análise prescritiva, o que fazer quando acontecer. Então a gente já começa, putz, Lucas, mas isso também pode envolver conceitos de inteligência artificial? Claro que pode. com certeza, com certeza. Essa matéria foi uma matéria que foi publicada tempo atrás, não faz tanto tempo, que diz que o Ibama perdeu 55% dos fiscais para combate a crimes ambientais. Então isso é algo que a gente também tem que cobrar. Peraí, por que que perdeu? Não tem verba ou as pessoas saíram ou foram para outras áreas ou o órgão está acabando. então a gente junta informação online com a informação do jornal e fala, peraí, o Ibama cuida da fauna, da flora, da pesca do meu país? Então é isso. Mas mais uma vez, se você não quer ver Ibama, não quer cuidar disso, não quer focar nisso, não tem problema nenhum. Escolha seu assunto e mergulhe nessa profundidade dos dados abertos. Eu sempre gosto das minhas palestras de trazer dicas de quem a gente pode seguir e com quem a gente pode aprender. Então aqui eu trago a dica de uma agência chamada Fiquem Sabendo. Eles têm perfil acho que no Twitter, se eu não me engano, acho que no TikTok, no Facebook. É uma agência independente especializada na lei de acesso à informação. Eles têm uma newsletter super completa, super bacana. E agora eu trago três pessoas que trabalham ativamente com dados abertos. Um é o professor Fernando Mazzanori, é um entusiasta do Python, também eu já assisti muita coisa dele. Ele vive palestrando, dando aula, ele tem um canal super bacana aí na internet. Procurem ele, se conectem com ele. Eu trago agora a Fernanda Campagnucci, que ela é diretora executiva da Open Knowledge Foundation Foundation aqui no Brasil. Ela também trabalha com Python, ela também é uma super entusiasta de dados abertos. E por último, eu trago o Kudukus, que ele é um sociólogo, que também é um civic tech. Então, a gente tem isso, eu consigo exercer o meu lado cívico usando tecnologia. E olha que bacana, olha que legal. Então, eu trago essas quatro dicas para vocês se conectarem e se aprofundarem no tema, caso seja o interesse de vocês. E a minha ideia é trazer esse tema, provocá-los. Quanto mais gente a gente estiver lidando com dados abertos, melhor. A gente vai ter análises diferentes, a gente vai gerar valor para a sociedade, a gente vai provocar o órgão do governo. E a minha ideia aqui, na verdade, não é ser um guru, não é ser nada. A minha ideia é ser um hacker do bem. Esse que é o meu sonho, é ser um hacker do bem. Eu quero usar o meu conhecimento de tecnologia para acessar isso e também ajudar as outras pessoas a terem esses conhecimentos. Aqui nesse slide, eu deixo o meu e-mail pessoal. Fiquem à vontade para se conectar comigo quanto ao tema. E eu também, nesse mesmo slide, eu deixo o link para você acessar o Drive com essa apresentação e também com o arquivo do Python que eu mostrei para vocês agora há pouco. E também eu deixo o QR Code para você também ter esse acesso a esse Drive. Gente, foi um prazer incrível trazer isso para vocês na Semana da Inovação. E agora eu fico aberto a perguntas, a questões. Eu acho que tem muita coisa para a gente aprender e dialogar sobre dados abertos. Fiquem à vontade para perguntar. Caso não surja perguntas do público, eu tenho alguns questionamentos para trazer. O que a gente pode, como é que a gente pode usar dados abertos? Como é que a gente pode se provocar? eu tempos atrás estive em BH num evento falando sobre dados abertos. Aí acabou o evento. Uma moça me falou se eu queria falar com você. Ela falou então eu queria fiscalizar quanto que o governo do Estado está usando ou está destinando de recursos para um determinado departamento ou para um determinado serviço. Eu posso fazer isso usando dados abertos? Eu falei claro que pode. pode e deve. Então se isso ainda não está aberto provoque se conecte com outras pessoas se conecte cria uma comunidade estimule essas pessoas. Gente, você já repararam que não tem isso? Mas isso tem em outro Estado. Por que não tem aqui? Então, mas na cidade vizinha aqui nossa eu já ouvi falar que isso lá tem. E por que não tem na nossa? E eu acho que tem N formas de a gente provocar o poder público para que isso saia do papel e isso evolua e gere valor tanto para a sociedade civil como também para o próprio órgão do governo. Que essa que é a ideia. Que a hora que o órgão do governo começa a ver que aquela ação está gerando benefício para ele aí que ele se entusiasma mais. Então, isso é interessante. Gente, fico aberto a comentários, a perguntas. Fico o que vocês acharam da palestra ou da intervenção. Aí eu vi que tem uma pergunta da Miriam Oliveira para quem como questionar o órgão se os dados não estão atualizados? qual a periodicidade da atualização dos dados? A lei destaca isso? Ah, você achou a palestra interessante? Obrigado, Miriam. Obrigado mesmo. Então, na verdade, a lei não trata sobre isso. Na verdade, ela diz que os dados que são atualizados, mas a gente de alguma forma ainda isso, eu falo de cidades grandes, não somente de cidades pequenas, às vezes não tem ninguém para falar sobre isso. A gente tem que de alguma forma ou buscar um vereador ou um contato dentro daquela respectiva área e falar, ó, eu reparei que a última informação que você divulgou sobre isso foi de quatro anos atrás. Isso não serve para muita coisa agora. Você não tem nenhuma informação nova? Ah, não, mas a gente está esperando divulgar os dados de 2018, depois de 2019. Não, a gente já está em fim de 2021. Com certeza, a informação de 2020 você tem. então, a gente tem que usar de artimanhas para convencer e falar assim, ó, a gente precisa dessa informação, essa informação precisa ser divulgada. Quanto que foi usado de recursos? Teve contratação de pessoal ou não teve? Eu, recentemente, fiz uma palestra parecida com essa, mas utilizando dados abertos de um órgão da limpeza pública de São Paulo, que fala do salário das pessoas, porque tem alguns dados como salários. Espera aí, então, quanto que ganha, sei lá, o coordenador de uma determinada área? Quanto que ganha um assistente ou analista? Quanto que ganha cargo por cargo? Então, a gente começa a ver isso. Espera aí, então, o coordenador de um ano para outro, eu reparei que teve um aumento de 40%. Espera aí, mas quem recebeu 40% de aumento? A gente começa a questionar, espera aí, aí você entra em contato com alguém e fala, ó, eu vi que a informação que foi divulgada para que ele ganhava, um exemplo, 10 mil reais e agora ele está ganhando 14 mil. O que aconteceu? Ou eu reparei, a gente fez análises que de um ano para outro, equipes estavam com mais profissionais, já outras equipes não. Eu acho que esse questionamento da atualização de dados tem que ser feito por nós, da sociedade civil, de alguma forma, através do Twitter, através de e-mail, através de comunidades, comunidades da sociedade civil que tenham acesso a esse órgão. Ah, mas eu não tenho do ano inteiro. Não, mas publica o que você tem. Você tem do primeiro semestre? Você tem do primeiro trimestre? então publica, não tem problema nenhum. Porque eu acho que nesse momento o ótimo é inimigo do bom. Então, se a gente tiver de três meses, o bom seria ter dos últimos dez anos, o excelente seria ter dos últimos dez anos. Mas se você tiver a informação do último ano, você já tem alguma coisa. E, de alguma forma, continuar cobrando e falar assim, mas eu estou vendo que outros estados estão divulgando essa informação ou outras cidades vizinhas também têm esse dado. Como é que você não consegue ter? Então, isso, eu estudo e tenho acesso a esse tema já há um bom tempo e, assim, esse esforço, ah, não, mas a gente não tem pessoal, a gente não tem tempo para fazer isso. Não, isso é balela, isso é uma coisa tão simples de fazer. não é nada complicado e é um negócio que está em uma lei, a lei faz isso. Então, mas, ah, mas tem um jeitinho brasileiro, o ano que vem a gente faz, putz, eu não estou com tanta gente assim. Não, mas tudo bem, mas você tem que dar um jeito de publicar isso. Essa informação é valiosa. O Eduardo Lauer fez um comentário. Além do poder público, como você vê a adesão de dados abertos pela iniciativa privada e ONG? Eu vejo com bons olhos e eu vejo cada vez mais ONGs, principalmente, e organização não governamentais ou organizações sociais tendo acesso a esses dados. Porque a gente usa isso para ter ideias, para gerar, talvez, negócios próprios ou, talvez, para ajudar a população, para provocar isso, para a gente criar e compartilhar e multiplicar essas comunidades. Eu vejo isso com bons olhos. Eu vejo isso com bons olhos. Já há um bom tempo, eu já tenho reparado de pessoas tirando isso do papel. Eu até vou replicar aqui, vou voltar na minha apresentação. Esse rapaz, o Kudukus, há tempos atrás, ele criou um robô, um bot, baseado em inteligência artificial, que é onde ele vê o que está sendo gasto e publicado pelos políticos do Brasil e esse bot, quando ele acha alguma coisa discrepante, ele vai e publica no Twitter. E olha que interessante, então, sei lá, um deputado de um Estado, qualquer, onde que seja do Estado do Águia, por algum motivo, sei lá, fez uma requisição para 50 mil clipes. Putz, é muito difícil uma pessoa usar 50 mil clipes. Será que ele errou? Será que era 50 clipes ou 500? Vamos ver o que é. Ou será que ele fez de propósito e ele está querendo usar isso na maldade? Ou um senador do Paraná, sei lá, fez uma requisição para a compra de 400 impressoras. Impossível, viável. Isso ser viável. Isso ser, sei lá, ser condizente com a realidade. A apresentação será disponibilizada? Será sim, César? Está nesse link aqui. Eu vou copiar. Eu estou com o link aqui, eu vou disponibilizar no chat para vocês. Acessa por esse link ou por esse QR Code, mas eu já estou copiando aqui. Fiquem à vontade para baixar através desse link. sempre que eu palestro ou assisto temas, eu sempre gosto de ter acesso depois do que a pessoa comentou. A gente continua pensando naquilo e continua aprendendo. Gente, mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Espero que vocês tenham gostado da palestra. Foi um prazer muito grande. Está longe, eu queria estar perto, eu queria estar em Brasília agora, sei lá, num centro de convenções, numa sala de aula, tendo contato com vocês, mas ainda isso não dá. Espero que isso muito em breve a gente consiga fazer isso. Mas é um prazer muito grande participar da Semana da Inovação promovida pela ENAP. Sei lá, deixe os meus contatos, se conectem, vamos conversar sobre isso. se eu poderia explorar mais os dados que eu trouxe. Deixa eu abrir aqui a tela, deixa eu voltar aqui no meu Python. Então, aqui eu trouxe dados de São Paulo. Vamos dizer que eu fosse gerar uma outra informação de um outro estado. até para a gente poder fazer uma comparação. Eu vou criar aqui, eu estou criando um código, nesse botãozinho eu crio uma célula de código, nesse botãozinho eu crio uma célula de texto. Só um instante. Professor, a partir do momento que você passou o link e você não compartilhou isso, por favor, aos outros participantes também, vocês têm duas opções, ou podem estar postando suas dúvidas para estar interagindo com o palestrante pelo chat ou fazendo o que a gente vê com habilitar o seu microfone e pode também abrir e estar interagindo para contribuir com a palestra do professor. Deixa eu colocar o link lá novamente, no bate-papo. Vou compartilhar a tela novamente, desculpa. fechar, compartilhar a tela, agora sim, perdoem-me que eu não tinha esquecido desse fato. Então, eu voltei aqui para o meu collab, então eu consigo de uma forma simples adicionar células de código ou adicionar células de texto. Então, vamos começar a falar agora do estado do Amazonas. Estado no Amazonas. Pronto. Fiz de São Paulo, vou fazer no Amazonas. Opa, peraí. Deixa eu vir aqui para cima. Eu já tenho isso feito. Então, eu vou fazer Eu vou fazer o Amazonas. o Amazonas. Vai falar do estado do Amazonas. Aqui é o meu terceiro data frame. Eu posso gerar quantos eu quiser. Vou chamar de DFAM. Aqui eu vou pôr AM. e aqui eu vou colocar AM. Pronto. Eu já gerei um terceiro. DFAM. Eu quero visualizar cinco primeiradinhas. Pronto. Poderia gerar um quarto de Minas ou um quinto do Rio Grande do Sul ou um sexto do estado do Pará. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Deixa eu fazer. Vamos ver como é que está a distribuição normalizada dentro do estado do Amazonas das infrações que foram feitas. Vou pôr aqui DFAM. aqui em São Paulo. Em São Paulo era pesca, flora e fauna. Estado do Amazonas a gente tem flora, pesca e fauna. Então trocou. Inverteu. Então eu posso fazer um comparativo em cima disso? Sim, você pode fazer em cima disso e poder comparar. Ah, eu posso pegar os estados de uma determinada região? Também pode. Ah, eu quero fazer os estados da região sul do Brasil. Fica à vontade. Ah, não. Eu quero pegar um estado de cada região e comparar. Então eu quero pegar o Rio Grande do Sul, quero pegar São Paulo, quero pegar Mato Grosso, quero pegar Rio Grande do Norte e quero pegar o Acre. Sim. É extremamente possível dentro fazer essas comparações, fazer análise. Peraí, mas por que um estado tem esse valor e o outro estado tem outro? O que será que acontece? E aí a gente começa já a se conectar. Peraí, mas será que tem alguém lá nesse estado que lê essa informação ou se preocupa com os dados do Ibama ou não? Será que tem que se tiver eu faço aqui do meu estado ele faz do dele e a gente vai trocando figurinha que é aquela ideia do desenvolvimento colaborativo. E para fazer isso você precisa ser um cientista de dados? Não, você não precisa. Você precisa ter formação na área de tecnologia? Não, você não precisa. Você precisa se importar com a causa, com alguma causa e ter essa vontade e essa curiosidade de correr atrás dessas informações. essa que é a provocação que eu deixo para vocês. A Miriam comentou quais são as vantagens de usar o Python em relação ao Excel. Então assim, Miriam, eu trabalho muito com Excel, já dei aula de Excel. Excel é uma super ferramenta, super bacana e tal, só que o Excel é uma ferramenta proprietária, né? Que é da Microsoft, não é todo mundo que tem uma licença do Excel. Ah, Lucas, mas eu posso usar pirata? Você pode usar o que você quiser, eu não te indico se eu usar o pirata. Mas assim, o Excel ainda tem umas barreiras, é uma super ferramenta, mas aqui a gente está falando de 600 mil linhas. Mas se a gente estivesse falando, sei lá, de um de um dataset, vai, vamos trazer algo saindo de de flora, fauna e pesca e falando de saúde. Ah, sobre um dataset de covid. Sei lá, a gente tem mais de 600 mil mortos e tal, mas vamos dizer que seja um dataset com mais de um milhão de linhas. Ah, vamos acessar o dataset das pessoas que se infectaram com o covid do Brasil, que se iluminam são mais de 20 milhões. Talvez o Excel já te dê algumas, já não seja tão produtivo assim. Ah, então, mas aí no Python eu consigo também compartilhar isso também com outras pessoas? Sim. Você tem um poder de processamento maior. O Excel é uma ótima ferramenta. Putz, eu não falo mal do Excel, porque o Excel a gente faz miséria, a gente vira o dado do avesso e também é uma ferramenta que a gente já conhece há muito tempo. O Excel existe, sei lá, mais de 20, 30 anos e é uma ferramenta super intuitiva. Você põe o igual, vai na célula, faz uma conta, junta, faz uma comparação, faz uma forma um pouquinho mais avançada e por aí vai. Então, o aprendizado também é super fácil. Mas, assim, esse acesso aos dados, vocês podem fazer com as mais ferramentas, quais ferramentas que vocês quiserem. Isso fica a seu critério, é a sua vontade. Ah, mas eu posso usar aquele Google Sheets, que é o Excel lá do Google? Também pode, não tem problema nenhum. Fica a seu critério, fica a seu uso. Assim, eu quero, eu provoco vocês a vocês terem um primeiro contato com o dado aberto. Pode ser Excel, pode ser por Python, pode ser por uma outra linguagem, pode ser por um outro meio, comece com alguma coisa. Então, da saúde, da educação, do meio ambiente e por aí vai. A gente quer saber quanto que os nossos políticos estão gastando também, ah, eu tenho que saber, como tem como saber isso? Claro que eu tenho como saber. Ah, tem como a gente cruzar essas informações? Também a gente tem como a gente cruzar, a gente cruzar tudo isso. Então, são coisas, são provocações que eu deixo para vocês. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha palestra. Essa experiência para mim foi muito boa, foi muito enriquecedora. Eu gosto de falar sobre o tema e eu deixo meus contatos com vocês. Gente, vamos trocar figurinha, vamos conversar, sei lá, vamos postar coisa, vamos tirar dúvida. Putz, Lucas, você falou um negócio na palestra, você me deixou curioso, porque essa era a ideia também de deixar todos curiosos. E eu não sei como evoluir. Você topa me ajudar? Gente, com o maior prazer. Com o maior prazer. Professor, temos mais uma pergunta aqui da Miriam, que é, assim, existem órgãos que atualizam os dados automaticamente? Então, Miriam, eu já ouvi falar que sim, eu já ouvi falar que sim. Mas assim, essa atualização de dados, ela não precisa nem ser automaticamente, ela sendo periodicamente, eu já acho isso incrível. Eu já acho isso incrível. Esse projeto que eu falei, projeto pessoal que eu trabalhei, eu trabalhei dentro de uma Secretaria Municipal de Educação de um município aqui de São Paulo, eles estavam fazendo, eles estavam publicando dados dos últimos quatro anos. Mas aí, eu até perguntei, ah, mas também, como é que vai ficar daqui pra frente? Ele falou assim, então a gente já está querendo criar uma rotina nossa para quando a gente fechar o ano, a gente tem um recesso escolar, quando a gente já voltar, a gente já colocar alguém para fazer isso o quanto antes. Então, criando essa rotina dentro do órgão, isso já é, putz, eu tenho já uns quatro anos, então a gente está em, sei lá, meio de novembro, daqui a pouco termina um ano, aí tem um recesso escolar, lá para meados de 20 de janeiro, ou finzinho de janeiro, algumas escolas, alguns órgãos, algumas escolas já começam a voltar, secretarias e tal, ah, não, por aí, a gente já tem um dado consolidado do outro ano, ah, não, vamos só fazer alguma coisinha aqui e a gente já publica o quanto antes. Então, já tem alguns órgãos que fazem isso, uma coisa que eu sinto falta, ainda não foi feito, é um ranking, sei lá, de todos os estados, qual que é o melhor estado que publica dados abertos? Eu ainda não, eu sinto falta, isso não tem. ou das cidades, sei lá, da Grande BH, da Grande Rio, da Grande São Paulo, da Grande Porto Alegre, quais são as cidades que mais se destacam na publicação de dados abertos? Eu sinto falta disso, isso não tem, isso ainda não tem. Até para a gente, sei lá, nesse meio desse inteirinho de pandemia, eu vi alguns governadores, né, competindo entre si, quem que ia vacinar primeiro, quem que ia liberar a máscara primeiro, então, eu vejo essa disputa saudável com bons olhos, e se a gente tivesse isso, essa visão em relação a dados abertos, seria incrível, seria incrível mesmo. Gente, por favor, não deixem de avaliar a palestra, o evento, essa avaliação é super importante, tanto para o evento, como para mim, também como palestrante. Ah, sua pergunta é interessante, César. Em relação a mapas, já existem, aí é um negócio bem avançado, já existem algumas coisas prontas na web, aí falando de banco de dados espaciais, para a gente explorar esse tipo de informação. Dá para ser feito, não é algo, nada muito complicado, nem impossível de fazer, mas a gente já começa a ter alguma coisa assim, porque a gente pode também explorar os dados espaciais através de mapas e através também de coordenadas geográficas. Então, nessa exploração que eu trouxe para vocês sobre o IBAMA, se a gente tivesse a coordenada geográfica do ato de infração, espera aí, será que no interior do Amazonas, nessa região, tem mais alto de infração? Por quê? Porque lá tem uma madeira X ou tem, sei lá, uma mineração Y e por aí vai? Mas sim, é possível sim, é um pouco mais avançado, mas não é algo impossível. gente, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez do evento, da nossa interação, desse aprendizado. o Esteban tinha... Ah, é verdade. Vamos lá, gente, liberar a câmera para a gente tirar uma foto com todo mundo. Eu vou interromper aqui o meu compartilhamento, vou visualizar se vocês quiserem abrir a câmera. Eu vou abrir a minha aqui também. Olá, Miriam, tudo bom? É isso aí, nós temos ainda um pouco de tempo e seria interessante para o professor até ir para a atividade da ENAP saber de onde vocês falam, de onde vocês participam para ficar registrado para o professor saber até onde está indo o alcance da atividade dele, com quem ele compartilhou, se vocês fazem parte de alguma instituição que vocês coloquem no chat ou pode estar falando aí para ele. E logo mais nós iremos tirar uma foto com todos vocês para registro. E já agradeço também quem contribuiu com perguntas, o nosso palestrante Lucas Barros Teixeira também trouxe bastante conhecimento aí para todos. E é o que ele falou, é só o começo, pegar o gancho e quebra no cabeça. Sim, essa que é a ideia. essa que é a provocação. Deixo essa provocação para vocês e vamos trocar figurinha, vamos conversar, vamos explorar isso, porque isso também é um lado cívico nosso, lado como cidadão, porque, sei lá, além de votar, além de cobrar os nossos governantes pelas promessas feitas e por coisas feitas ou não feitas, a gente também pode ter essa atuação de um maior, mais ampla quanto a isso. A Miriam fala de Brasília, eu falo de São Paulo, não moro aqui, mas estou aqui no momento. O César também fala de Brasília, que bom, legal, bacana. O Eduardo fala de Curitiba, ótimo, fico muito feliz por vocês. Estevam, a gente já tirou a nossa foto ou ainda não? Vamos lá, vamos tirar a nossa foto. Podem ligar a câmera de vocês, quem puder. Quem quiser abrir, quem puder também. Isso, vou contar de um a três e vou fazer a nossa foto aqui, tá? Ah, legal. Arrumo aí. Um, vou aguardar mais um pouquinho, está ligando César, bem-vindo César, deixa eu ver se mais alguém aparece, Juliana também está, parece que mostrou que está ativando, vamos lá, esperar só mais um pouco. Pode ir, pode ir, tudo ok? Chegou, Juliana. Pode, pode sim. Perfeito, deixa eu ver se tem mais alguém aqui saindo. Opa, ótimo, Pedro, bem-vindo. Olá. Para ver se Bruno... Olá, olá, adorei o curso aí, muito bom, muito bom. Ah, que bom, que bom, fico feliz. Sou do INCRA, sou análise em tecnologia do INCRA, e aqui a gente mexe também com dados geospaciais e assim, acaba que a gente faz georreferenciamento e acaba trabalhando um pouco com, acho que não tanto quanto com a SFA, que é acho que é Serviço Florestal, SFB, Serviço Florestal Brasileiro, mas a gente acho que a gente usa algumas bases de dados aí de vocês. Ah, que bom, que bom, fico feliz. Você é servidor aí, Lucas, do IBAMA? Não, não sou, não sou, eu trabalho numa instituição privada, também atuo como docente universitário, mas gosto muito do tema, gosto muito porque eu acho que é uma forma mais de a gente exercer o nosso lado cívico, porque votar é importante fazer com, sei lá, ter esse debate político, mas como é que a gente extrapola o debate político? Como hoje, eu não falei de política, eu não falei que A é menor que B, que governo tal foi pior que governo tal, não, a ideia não é essa, mas como é que a gente extrapola isso? Ah, não, o governador de Estado, o governador das antigas era melhor, o governador hoje não presta, a ideia não é essa, peraí, como é que a gente cria coisas para melhorar a nossa vida, a nossa sociedade, essa que é a provocação, então a gente tem que sair desse debate político, ah não, eu não gosto de você porque você votou em tal pessoa, eu não gosto de fulana porque fulana postou algo, sei lá, contra tal assunto, e por aí vai, não, a gente tem que extrapolar isso e ir para algo, sei lá, que todo mundo entenda, que todo mundo colabore, sei lá, você pode participar da comunidade, vamos falar sobre o que eu falo. Você falou aí do, você falou aí do, do Covid, né, assim, a gente tem que treinar com dados e com vestibordos aí, a gente vai me dar uma revolucionada, porque, ah, porque aí fica governador, brigando com o governo, ah, a gente já liberou máscara, a gente fascinou tantas pessoas, ah, não sei o que, cara, mas peraí, é recomendado você liberar máscara em uso público a partir do momento que você tem X percentuais de pessoas vacinadas, então, por que que esse cara não chegou nesse ponto, ou por que que chegou, entendeu? E por aí vai, é conscientizar que é uma política de Estado, não daquele governo específico, é uma política para ficar, né? E a gente, a ideia, se desvencilhar disso e usar a tecnologia para trocar ideias. Miriam, quer comentar alguma coisa? Eu gostaria, professor, primeiro, parabéns, excelente, eu sou iniciante, mas estou com um projeto de pesquisa, exatamente nessa área, e eu acho importantíssimo isso que você falou agora, que a pesquisa, a gente vai em cima das evidências, dos dados, a gente não está falando de um ou de outro, então, essa questão, os dados dizem isso, e hoje, no Brasil, isso é muito prevalente, os dados dizem uma coisa e os discursos, em todos os âmbitos, no legislativo, no executivo, então, os dados dizem uma coisa, os discursos dizem outra coisa, então, acho que é muito importante a gente trabalhar em cima dos dados, buscar ter um conjunto de evidências para desconstituir discursos que... Claro, concordo, mudou de casa. A população fica enlouquecida, porque, não diz uma coisa, você tem um espectro de dez discursos diferentes, o que a população vai acreditar? Então, acho que todos caem no descrédito, concorda? Quando eles usam... Isso também. De artifícios, sei lá, obscuros, mas, assim, a gente tem que se desvencionar e se usar a ciência ao nosso favor. Então, assim, eu não quero saber em quem a Miriam votou, de quem, qual que é a opinião política do César, não. Vamos se conectar e vamos falar de dados. A gente pode ter conclusões diferentes? Ótimo, essa que é a ideia. Vamos examinar um dataset para a gente ter conclusões diferentes e a gente conversa sobre isso. Putz, eu fiz essa abordagem e eu usei isso, eu usei aquela outra abordagem e achei uma outra coisa. Essa riqueza, usando ciência, usando os dados, a gente consegue gerar outras provocações e outras conclusões, mas a gente começa a ter a nossa conclusão. É isso que é, essa que é a ideia dos dados abertos. Mas, fico feliz que vocês gostaram muito. Fiquem à vontade para se conectar comigo, prossigam com dados abertos, estudando sobre, lendo sobre, se conectando com outras pessoas. Foi, sei lá, foi extremamente valioso e gostoso participar com vocês. E aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.